Ganhar campeonato é só tentar ganhar taça e tentar entrar na Liga dos Campeões. Para crescer mais, e jogadores, precisamos da Liga dos Campeões. Não chega só a jogar aqui no Portugal. Para mim, não chega para jogadores, não chega para direção, não chega por isso. Vamos ver como ocorre a situação de 8 e 9. Tentar entrar na Liga dos Campeões e dar seguro outro sabor. Já o Tetra foi um feito alcançado pelo clube, tanto pelo clube como o nosso. Sabemos que o Penta, a última equipa que conseguiu a nível nacional foi o Sporting. Esperamos sinceramente fazer disso um objetivo, e é um objetivo deste grupo de jogadores, fazer a história a nível nacional. Mas também pretendemos, de uma vez por todas, afirmarmos a nível externo, a nível internacional. Não sei porquê quatro. A primeira coisa é que ganhou o campeonato, que ganhou a taça. Mas o primeiro jogo é o Benfica. Uma rivalidade normal que temos. Nada especial. Porto é sempre favorito. Sem dúvida. O Benfica. Não sei que vai ter vocês. Todos vocês tem. Todos eles me meteram em sua volta. Vamos embora. Está deinterosse. No pré-assos. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.